Oferecimento Canicos Moda Nerd O sincronismo é uma coisa que acaba vindo automaticamente, sozinho Se você consegue captar da tela, do ator que está na tela O tom certo, a inflexão certa, a divisão certa das coisas, a respiração certa Se você consegue entender tudo e reproduzir da maneira como ele está fazendo O sincronismo praticamente vem sozinho E se não vier sozinho, o ajuste é mínimo O importante é todo o resto Agora, trejeitos é uma coisa, são gestos Cuidado, trejeitos não é um grito ou uma voz engraçada Não, trejeito é gesto E gesto é proibido Você não pode se mexer muito no microfone, tem que ficar quietinho Reproduzir tudo que está na tela, quieto, parado aqui O cara está correndo lá, você reproduz ele correndo Falando, correndo, mas parado O cara está brigando, parado O cara está transando, parado Seja o que for, o cara está caindo de um penhasco, parado Não há trejeitos, tá? Porque não há gestos Você não pode sair fazendo tudo que ele faz na tela Você sai do microfone e o trabalho não pode ser feito assim Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho